A Mercedes-Benz lança a nova Sprinter com mais novidades tecnológicas, motores mais potentes e muita interatividade. Olha só! Olha, a Mercedes-Benz está lançando para a imprensa hoje a nova Sprinter. O público, ela chega na FENATRAN. Ela vem com muito mais tecnologia, mais potência, mais conforto, mas principalmente muito mais equipamentos de segurança. E para explicar tudo isso para vocês em detalhes, nós vamos bater um papo agora com o Jefferson Ferrareis, o diretor de vendas e marketing da Mercedes-Benz Brasil. Porque a palavra-chave aqui agora é segurança. Vamos bater um papo com ele? Jefferson Ferrareis, qual é a grande novidade da Mercedes com essa nova linha Sprinter? Na verdade, são grandes novidades no plural, né? A nova linha traz uma avalanche de novos itens em termos de tecnologia para aprimorar ainda mais, elevar ainda mais o padrão, principalmente nos quesitos de conforto, interatividade e segurança. Então, é assim, eu quero destacar algumas desses aí, que eu acho que são de crucial importância para o nosso cliente e para o público que está assistindo ao programa. Falando em itens de tecnologia na parte de conectividade e de interatividade, eu quero ressaltar o novo painel aqui, o MB-UX, que ele é completamente touchscreen. Isso aqui traz muito mais interatividade e facilidade no manuseio, que também colabora para a segurança. Ele faz espelhamento do celular, ou seja, as principais funções do celular, como o GPS, como os aplicativos de mídia social, etc. Além dos comandos de voz, tudo espelhado aqui e aqui também no volante, nesse volante multifuncional, você consegue fazer o controle da mídia aí. Isso daí, além de proporcionar maior produtividade, também colabora na segurança, propriamente, porque você não tira a atenção do motorista. E a câmera de ré que tem no veículo, ela também pode ser espelhada aqui, acho que precisa dar uma ligada, isso. Ela pode ser verificada, tudo o que acontece lá atrás do veículo, você consegue enxergar aqui nessa tela, tá? Então, alguns itens para falar um pouco de tecnologia. Mas eu ressalto bastante aquilo que a gente não consegue aparentemente ver, mas que agrega muito valor na segurança do veículo. O sistema ISP adaptativo, que é uma exclusividade da Mercedes-Benz, ele trouxe novos itens, agora também para controle de estabilidade de trailer, controle de estabilidade, inclusive, no compartimento de carga, quando você faz alguma ultrapassagem, por exemplo, numa rodovia, que a tendência é inclinar um pouco o compartimento de carga ou de passageiro, tá? Agora, os novos sensores permitem as correções para que nem essa mínima inclinação ocorra, ela continua firme na perpendicular. E o ABBA? O ABBA que é o assistente ativo de frenagem. Isso daí, ele vai revolucionar completamente a segurança no trânsito. O que é o ABBA? A gente tem um radar ali na frente, totalmente interligado com todos os módulos do veículo, e ele fica fazendo leituras de tudo que está acontecendo na frente do veículo. Quando esse radar, ele detecta algum objeto à frente, seja um objeto estático ou em movimento, e, inclusive, pessoas ou ciclistas que estejam cruzando, num primeiro momento, o ABBA, ele dá um sinal sonoro e acende uma luz no painel. Caso não haja reação por parte do motorista, o sistema freia o carro. Então, assim, ele evita que o acidente ocorra, preservando não só o bem material, mas principalmente as vidas. Por isso que eu digo que vai revolucionar, porque, assim, passa a não ser mais somente uma questão de se o motorista está totalmente atento ou não atento ao que está acontecendo. O próprio sistema, ele trabalha de forma inteligente para evitar os acidentes. Jefferson, nós estávamos conversando em off aqui sobre segurança. Vocês estão extremamente avançados, até porque, mesmo com algumas leis, vocês já chegaram antes da lei. O que está faltando no Brasil para que a segurança de trânsito seja mais intensa? Você tocou num ponto interessante. Para nós, segurança não é questão de lei, é questão de princípio da marca. Segurança está no DNA da marca Mercedes-Benz. É por isso que a gente sempre traz coisas muito antes do que qualquer lei exija. Foi assim com ABS, foi assim com SR, foi assim com ESP, agora com ABBA, porque isso é DNA da Mercedes-Benz. Para mim, para que isso mude e tem que mudar drasticamente, principalmente no nosso país, tudo começa com uma conscientização completa da população, desde a educação nas escolas, tratando muito desse tema, mas passando por todos os níveis da sociedade. Segurança é algo que a gente não deve ficar mensurando em valor econômico, simplesmente. Ah, mas equipamento A e equipamento B podem encarecer mais o veículo. Olha, eu aprendi que o que encarece mesmo é quando não tem segurança. Aí o preço é muito mais alto do que qualquer um pode pagar. Então, se houver uma conscientização completa do público e também das empresas, essa mudança se torna muito mais rápida, independente de uma necessidade de lei que venha com esse tipo de exigência. Agora, como eu sei que na vida real não é tão simples assim, eu acho que se faz necessário sim mudar algum tipo de legislação o mais rápido possível para que todo mundo agregue o maior número possível de itens de segurança e tecnologia nos veículos em benefício da própria sociedade. Além da tecnologia, vocês aumentaram a potência dos motores da nova Sprint e sensacional a direção elétrica. Nós pilotamos ali atrás e foi... Ela é show! Você está pilotando um carro de passeio. A direção elétrica, ela contribui para o conforto, sem dúvida nenhuma. Você está dentro de um automóvel agora, né? Mas você sabe que contribui também para a segurança, porque você tem muito mais facilidade para fazer qualquer tipo de manobra que você necessite. E nas estradas, quando o veículo vai acima de 80 km por hora, por exemplo, ou a partir de 80 km por hora, a direção é progressiva. E aí o que acontece? Ela vai se tornando um pouco mais rígida e vai dando maior possibilidade de controle para o motorista, que contribui também para a segurança, né? Você falou da motorização. Nós mantivemos o motor OM651, porque já é um motor confiável, consagrado no mercado, mas alteramos alguns itens nele e mexemos na parametrização do motor. Então, agora nós temos motores mais potentes, seja na linha Street, que agora tem 143 cv de potência, ou na linha de 4 e 5 toneladas, que está com 163 cv de potência. É bastante potência isso daí. E também mexemos na caixa de câmbio, é uma nova caixa de câmbio, com dimensionamento maior, proporcionando maior torque no veículo. Então, ele ganhou não só mais potência, mas mais torque também, trazendo mais desempenho para o nosso usuário. Outra coisa interessante de tecnologia é o sistema do Keyless Start, né? Que você agora não precisa mais da chave para ligar. Basta, como você viu, um toque aí e o carro está ligado. E aí você falou da direção elétrica, né? Isso aqui é... Virou quase que brincadeira, né? E você fala, pô, mas você mantém o controle do veículo? Total. Olha, é total, é total. É muito mais segurança, além de conforto e possibilidade de manobras bem mais fáceis no trânsito. Jefferson, líder vocês já são. Sim. Com todo esse pacote de tecnologia, de conectividade e de segurança, a liderança fica mais do que nunca confirmada. E como é que você enxerga o mercado a partir de agora? O mercado do ano passado para esse ano já cresceu 60% no Brasil. E a nossa expectativa, até por conta dos indicadores que nós temos, é de continuidade de crescimento. Eu estimo que para o ano que vem, entre 15% a 20% de crescimento nesse mercado. Você disse bem, a Mercedes é líder disparada nesse segmento. E com esse novo produto, além dos serviços dedicados que nós temos na rede de concessionário, o plano nosso é bem claro manter essa liderança aqui no Brasil. E para a gente encerrar, como está a Bahia no mercado com a Mercedes? A Bahia é um lugar muito especial para nós. Os clientes amam esse veículo lá na Bahia. A gente tem acima de 40% de participação de mercado na Bahia. Tem verdadeiros fãs clubes da Sprinter na Bahia. É bem interessante. Eu tive a oportunidade de conversar lá com algumas cooperativas, algumas associações. E realmente é algo que nos traz muita alegria, nos traz um orgulho e um sentimento de agradecimento muito grande aos nossos clientes da região ali da Bahia. Porque eles confiam na marca, eles reconhecem realmente todo o esforço que a Mercedes-Benz tem feito no intuito de atender as necessidades deles e trazer cada vez mais soluções adequadas ao negócio do nosso público. Parabéns pelo produto e nos encontramos lá na FENATRAN. Nos encontramos lá. Espero você e o teu público lá. Obrigado. Obrigado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma